Bora pra análise sem spoilers do filme Olhos Famintos Renascimento E esse aqui é o quarto filme da franquia Olhos Famintos Bom, que aliás é uma franquia que a gente gosta bastante, né? E qual é que é a parada aqui desse quarto filme, né? Aqui a gente tem o Chase e a Lane que estão indo ali pra um festival na Louisiana Só que lá ela começa a ter ali umas visões do mal que perambula por ali pela cidade E aí, obviamente, né? Em algum momento eles vão acabar dando de cara aqui com esse mal E esse roteiro aqui ele busca o básico ali de filmes de terror Que é um monte de adolescentes ali sendo perseguidos E aí a matança começa Bom, e até aí tudo bem, né? A gente costuma gostar bastante desse tipo de filme de terror Que segue ali uma fórmula já pré-estabelecida A gente inclusive já cobriu vários desses tipos de filmes aqui no canal O problema é que esse filme consegue estragar essa fórmula E alguns acontecimentos e algumas falas ali no filme não fazem o menor sentido E tem várias coisas que acontecem com os personagens Que acontece num segundo, um segundo depois parece que nada daquilo aconteceu Assim, não sentem assim o peso das coisas É, por exemplo, tem um assassino totalmente louco, monstruoso atrás deles E a cada vez que morre alguém eles Nossa, que surpresa, olha o que tá acontecendo Tipo, não faz o menor sentido E os personagens não têm densidade nenhuma E ok, tem outros filmes ótimos de terror Que os personagens também não têm densidade Mas assim, aqui nem carisma eles têm É, e as relações entre os personagens aqui São absolutamente genéricas Qualquer personagem tanto faz aqui Eles não têm densidade, como a Gabi falou E as relações ali, o que acontece entre eles Acaba sendo tudo muito bobo E antes de continuar esse vídeo Já se inscreve no canal e clica no sininho Pra não perder nenhum dos nossos vídeos Se inscreva em todas as redes sociais A gente tem TikTok e Instagram Bora se inscrever Os links estão aqui na descrição do vídeo Bom, e lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal E o diretor é o Timo Voranzola Que conseguiu falhar, assim, miseravelmente Em todos os aspectos técnicos aqui desse filme É, apesar de ter ali um ou outro momento, né As filmagens aqui no geral Parecem apresentações de colégio, assim De tão ruins, né Algumas locações até estavam ok Assim, como a parte de dentro de uma mansão Mas, assim, o orçamento estava tão baixo Que vários ambientes foram criados em chroma key Então, vários momentos ali O filme realmente ficou extremamente artificial A luz, em alguns momentos Era tão forte, tão estourada Que realmente dava a entender Que realmente era um chroma key Ficava nítido Que era uma tela verde, de fundo verde Então, sabe quando tá um brilho muito forte Sem ajuste de contraste Ficou um pouco com essa pegada aqui o filme Inclusive, assim, chega a ser ridículo Ali tem algumas cenas no casarão à noite Que tem umas frestas E entra uma luz tão estourada pelas frestas Que ao invés da luz da lua Parece que o sol tá rachando lá fora Bom, e aí quando parece que não tem como piorar mais o filme Ah, tem Aí o filme mostra que tem como piorar, sim Não, e os efeitos em si de luta Perseguição, movimentação Tão, assim, tão tão ridículos Que juro que teve cenas, assim, que eu dei um berro E não parava de gargalhar de tão ridículo que ficou É, tem uma cena ali, especialmente, né? Que uma lança, ela é arremessada, né? A galera que assistiu o filme provavelmente vai identificar qual é a cena que eu tô falando E parece que não tem gravidade, a lança vai meio viajando, assim E, olha, nem pra trash aqui eu acho que serve muito Porque o resultado realmente ficou péssimo E ainda tem as atuações que são horrendas, assim A gente vê algum esforço da parte dos atores Mas, assim, eles são tão exagerados, assim Que dá esse mesmo ar de trabalho de colégio, assim, realmente horrível É, e outro ponto mal trabalhado aqui no filme é o cabelo e maquiagem, né? A gente tem ali o vilão, que é uma figura monstruosa Mas, de longe, dá pra ver as próteses, elas são mal feitas, né? E dá pra ver também que os ferimentos aqui dos personagens São realmente artificiais, né? Então, o trabalho aqui também não foi muito bem feito Né, esse filme conseguiu falhar absurdamente em todos os aspectos, assim E nem se ele quisesse propositalmente ser trash Ele chegaria nesse nível, assim, porque realmente ficou péssimo Bom, certamente um dos piores filmes que a gente assistiu nos últimos anos E, olha, concorre aqui talvez pra um dos piores filmes que a gente cobriu aqui no canal E aí, olha que a gente curtiu alguns aspectos ali dos dois primeiros filmes da franquia Bom, a classificação indicativa aqui desse filme é de 16 anos Mas assista por sua conta e risco, né? E esse filme aqui estreia dia 12 de janeiro nos cinemas Mas fujam pras colinas E a nossa nota final pro filme Olhos Famintos Renascimento é 1 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo Dá um like e te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma